Nós estamos numa jazida de areia e vamos fazer um comparativo da CDM835E Long King com a CLG835 da Liu Gong. Máquinas novas, elas vão escavar e vão carregar areia. Isso aqui está chegando a 835 da Long King. Agora o operador vai dar instruções para as duas trabalharem junto ali. Um serviço de escavação da areia no chão, no chão da jazida.